Se você quiser surfar uma onda no Bitcoin, você precisa ver isso que está acontecendo nesse exato momento. E aqui estão as minhas posições no Bitcoin e nas altcoins. E eu quero te mostrar o que eu estou fazendo nesse exato momento do Bitcoin. Então, no Bitcoin, a gente tinha aqui uma possibilidade de um ombro, cabeça e ombro inverso nessa movimentação de preço. Um ombro do lado esquerdo, cabeça do movimento e ombro do lado direito para a formação de ombro, cabeça e ombro inverso. Padrão que sai de uma movimentação de baixa para uma movimentação de alta. E no tempo gráfico semanal, eu sei que eu tenho um topo do movimento, um fundo do movimento e a gente abriu muito espaço entre o fundo e o topo. Abrindo a probabilidade de um topo descendente contra o topo anterior diante dessa movimentação de alta. Pensando nisso tudo, eu tinha posições em Bitcoin, já realizei grande parte das minhas posições em Bitcoin nesse momento. E permaneço em algumas altcoins. Realizei grande parte em RLC, também com um pouco mais de 10 mil dólares realizado em RLC. E um pouco mais de 14 mil dólares realizado em BTC. E com algumas outras posições, algumas moedas que estão relativamente mais fracas. Como o XRP, que teve um certo problema com o RAC hoje, de 7,12 milhões de dólares em algum problema desses. E a HBAR, que é uma das moedas mais fracas, a gente vai analisar daqui a pouquinho. E vamos ver o que está acontecendo com o Bitcoin. Bitcoin começou uma correção no tempo gráfico diário, que levou o tempo gráfico de uma hora em nível de sobrevenda hoje pela manhã. A gente viu o tempo gráfico de uma hora batendo nível de sobrevenda. E foi esse o momento que eu tinha alertado aos meus alunos para que quem estivesse de fora do Bitcoin montasse posições. A gente falou sobre ombro, cabeça e ombro inverso. E há dois dias atrás eu falei, olha só, se eu não tivesse posição nenhuma, eu estaria observando por esse ombro, cabeça e ombro inverso no diário. Usando a base amarela como stop, 38,535. E buscaria por posições entre o 30 minutos e o 1 hora em sobrevenda. Então a gente consegue visualizar aqui que a gente bateu o 30 minutos em sobrevenda e bateu o 1 hora em sobrevenda também. Então essa foi uma das dicas que eu dei para os meus alunos. Eu só não adicionei mais posições aqui porque eu estava pescando em alto mar hoje e sem sinal nenhum. E totalmente desconectado do nosso mundo cripto. Então se eu estivesse no computador eu certamente teria adicionado posições aqui também. Alguns alunos conseguiram surfar essa movimentação de preço. E agora eu vou ficar observando, olha só, para mim 38,535 é o nosso ponto de suporte absoluto diante dessa movimentação de preço. E eu tenho um ponto de resistência em 49 mil dólares. E a maior probabilidade que eu vejo é a gente formar um padrão de equilíbrio. Um fundo topo descendente, fundo ascendente, a gente vai apertando. Volatilidade vai diminuindo no tempo gráfico semanal. Essa é a maior probabilidade. Mas para mim posições que estão em BTC devem utilizar o nosso fundo absoluto em 38,535 como base de stop se você estiver para posições de swing trade e day trade. Eu diminui uma pouco a minha exposição em Bitcoin para liberar capital. Eu sempre faço isso, olha só. A gente vê a movimentação de queda e eu adiciono posições. Algumas moedas têm movimentação de alta, eu libero capital. Eu liberei 10 mil dólares aqui de resultado em capital de RLC, liberei 14 mil dólares de resultado em BTC. E eu libero esse capital para poder realocar novamente caso a gente tenha alguma movimentação de baixa. Então, sempre que a gente está em movimentação de alta, eu realizo posições. Estamos em movimentação de baixa, eu adiciono posições. Estamos em movimentação de alta, eu realizo posições. Sendo assim, eu sempre pego moedas com movimentações de queda e realizo com movimentações de alta. Diminuindo sempre o meu preço médio e tendo resultado diante desse tipo de movimentação de preço e liberando capital para casa. A gente tem uma pernada de baixa aqui, eu tenho capital disponível para realocar aqui e pegar uma próxima movimentação. Mara, que é uma empresa relacionada a criptomoedas que é negociada na bolsa americana, tem tido movimentações antecipadas do BTC. Se você comparar aqui, não só Mara como Riot e Mara Riot e Mara Riot e Mara Riot e Coin, que é da Coinbase, estão tendo movimentações antecipadas. Então, se você comparar aqui o que está acontecendo com o mercado e aqui no Mara, apesar de você não conseguir ver agora, tem um delay porque o TradingView cobra para você ver em real time. Então, uma vez que você bota Mara aqui, você tem um delay de 15 minutos. Olha só, você está vendo o de 5 a... Eu acho que você tem um delay de 15 minutos aí para ver o que está acontecendo em tempo real. Mas tem antecipado as movimentações de preço do BTC. E se você observar o que está acontecendo com o BTC, olha só que similaridade nos gráficos. Então, olha isso. A gente teve... É exatamente o mesmo gráfico. Movimentação de alta, movimentação de alta. Movimentação de queda, movimentação de queda. Mercados internacionais estão demonstrando com uma certa antecedência o que está acontecendo com o nosso mundo cripto. Então, eu vou botar aqui no tempo gráfico diário. E aí você consegue ver que no mercado tradicional, a gente teve um fundo estabelecido antes. Olha só essa base de preço em Mara, que foi estabelecida antes. E a gente começou a ter uma movimentação de alta, enquanto o BTC ainda estava em formação de queda. E aí, quando o BTC, olha só, sempre que tiver uma linha traçada aqui, uma linha traçada aqui, você vai conseguir visualizar. E aí a gente deu topo no mercado tradicional, tá? E aí o Bitcoin veio aqui e deu topo dois dias depois. Então, o BTC está com um delay de basicamente dois dias para Mara, Riot e Coin. Então, é sempre muito bom você ficar observando o que está acontecendo no mercado tradicional, para ver. Olha só como a gente deu topo aqui em Riot, ó. Deu topo no dia 29 de janeiro. E aí no BTC a gente deu topo no dia 30 de janeiro. Aqui a gente deu fundo no dia 19 de janeiro. O BTC deu fundo no dia 23 de janeiro. Então, o mercado tradicional está antecipando um pouco as movimentações que estão acontecendo com o BTC. Por isso que a gente consegue pensar que o BTC vai fazer a mesma coisa do que o cenário internacional. Então, fica de olho em Riot Coin, que é a Coinbase, e Mara. Riot e Mara são duas empresas de mineração, também extremamente ligadas à BTC. Fica ligado nisso porque estão antecipando essas movimentações de preço. E a dominância dos bitcoins segue em alta, mas eu espero que o semanal, diante dessa movimentação aqui, forme um topo descendente contra o topo anterior, fazendo com que a gente tenha alguma movimentação de queda. E aí é na movimentação de queda que altcoins buscam essa movimentação de alta que o BTC teve. Porque o BTC subiu basicamente sozinho e as altcoins ainda não subiram. Altcoins podem querer subir um pouco logo depois do BTC. Algumas regiões aqui de realização de lucro, assim como eu realizei lucro nessa região aqui. Estou com capital liberado, observando pelo nosso ponto de suporte principal. E observando para ver se esse aqui foi de fato o nosso fundo ascendente no diário. Eu gostaria de algo mais ombro, cabeça e ombro assim. mais na casa de 41, 40 e alto para alocar novas posições. Então tivemos uma oportunidade de trade hoje, mas eu gostaria de pegar mais posições de swing trade e um fundo ascendente aí do tempo gráfico de 2 ou 3 dias, acho que o 3 dias, 2 dias vai ficar ideal. Mas a gente pode não chegar lá e aí as altcoins têm um alívio também. Para mais dicas do mundo cripto, clique aqui embaixo e me siga. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber todas as atualizações. Não se esqueça de se inscrever no canal.